Seja bem-vindo à aula 2, em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 2, a página 162 do caderno do aluno, volume 4 do primeiro ano de ensino médio. Para você que assistiu a aula anterior, essa atividade 2 foi passada como lição de casa. Então a aula de hoje, para você que tentou fazer essa lição de casa, vai ser mais uma correção. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, o desenho a seguir apresenta o esboço de uma rampa para a acessibilidade. Determine a medida da altura h entre os dois pisos. Então aqui eu tenho um piso aqui, certo? Um piso aqui em cima e ele quer saber primeiramente a altura. Então para fazer isso a gente precisa utilizar o teorema de Pitágoras, certo? Por que a gente vai usar esse cara? Porque a gente precisa determinar essa altura. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, nesse lado aqui, nesse retângulo aqui. Só que aí no seu caderno de matemática você faz de uma forma mais organizada, certo? E, aliás, dá até para fazer aqui. Vou fazer aqui, é melhor fazer aqui. Então vamos lá. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma ao quadrado dos catetos. Então a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo. Em outras palavras, é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus, certo? Então esse cara aqui seria a nossa hipotenusa. Então, a gente vai determinar, então, essa altura H. Então vai ficar 9,03 ao quadrado. Perceba novamente que aqui é a hipotenusa, certo? É o C. O A pode ser qualquer um desses dois lados aqui. Eu vou escolher, então, aqui vai ficar 9 ao quadrado. Mais o B, que é, pode ser esse H aqui, então vai ficar H ao quadrado. Então o que vai acontecer? Esse cara aqui ao quadrado seria 9,03 vezes 9,03. Então, se você fizer a conta aí, ou se você fez a conta quando resolveu, ele vai dar um valor de 81,5409. Igual a 9 ao quadrado, 9 vezes 9 vai ser 81. Mais o H ao quadrado aqui, que eu copio. Então, o que vai acontecer nesse caso? Esse 81 que é positivo, ele vai vir para o lado de cá. Vou fazer de uma outra cor aqui. Então vai ficar 81, fazer um pouco melhor isso aqui. 81,5409 menos 81, que aqui era positivo e passou para cá negativo. Igual a H ao quadrado. Então o que vai acontecer? Se eu pego 81,5409 e tiro 81 dele, o que vai sobrar? Só vai sobrar esse cara aqui, certo? E quem é esse cara aqui? É 0,5409. Igual a H ao quadrado. Então, isso aqui está como quadrado, né? Está a potência. Então ele passa para cá como raiz. Então vai ficar como? Raiz quadrada de 0,5409 Só melhorar esse 9 aqui. Igual a H. Então se você tirar a raiz quadrada disso, a gente vai obter um valor aproximado. Então o H vai ser aproximadamente igual aqui 0, eu vou aproximar então para 4 casos, não, 5 casos decimais. 0,73546. E se eu fosse aproximar aqui então para 4 casos decimais, seria 0,7355, certo? Então esse seria o valor da nossa altura entre os pisos. Então qual é a unidade de química que ele usou? Ele usou M de metros. Então aqui também é 0,73546M metros. Ou, como eu falei, eu aproximei para 5 casos decimais, mas se você aproximou para 4 casos decimais, o H seria aproximadamente igual a 0,7355, certo? Métodos. Bem, aí ele fala o seguinte, o valor da tangente de alfa e justifique se a rampa está de acordo às normas de acessibilidade da NBR 9050. Então, para a gente achar tangente de alfa, a gente é o quê? Tangente. Toda vez que falar de tangente, inclinação. Associe isso novamente. Falou de inclinação, tangente. Falou de tangente, inclinação. Associe isso. Se falar de inclinação, qual é a ferramenta? Tangente. Certo? Então vamos lá. Então a tangente seria o cateto oposto ao ângulo. Então vamos escrever aqui, a tangente de alfa seria o cateto oposto ao ângulo, que é o H, dividido pelo adjacente, que é 9. Então a gente já sabe qual é o valor de H. Então vamos fazer a conta aqui. Então a tangente de alfa é igual a 0, aí nesse caso eu vou usar apenas três casas decimais para poder facilitar a nossa vida, né? Eu coloquei aqui as respostas, mas eu vou fazer só com três casas decimais mesmo, para não ficar uma conta muito enorme. Então vamos lá. Então 0,735, então peguei apenas essas três casas decimais aqui, não tem problema em fazer isso, desde que a gente entenda que é um valor, que é uma aproximação, que é um valor aproximado, não tem problema nenhum em fazer isso. Isso a gente faz, a gente perde na precisão, mas a gente ganha aqui no caso da nossa facilidade em fazer a conta, porque a gente vai fazer a conta lá na mão grande, né? que não vai usar a calculadora para isso. Então aí nesse caso, isso aqui dividido por nove, eu acho melhor até fazer aqui do lado, por causa desses espaços aqui, acho que fica ruim fazer, é meio ruim de fazer isso aqui, então vamos fazer aqui, então a tangente de alfa é igual a 0,735 dividido por nove, aí o que eu vou fazer? eu vou mudar essa forma de visualização, vou fazer então tangente de alfa igual a 0,735 dividido por nove, fazer um dividido um pouco melhor, fazer assim, dividido um pouco maior, e aí eu tiro isso aqui da fração, então para tirar esse cara da fração, o que é que eu vou fazer? eu vou copiar o número sem a vírgula, então vai ficar como? vai ficar 735, porque a questão é 0, então esse 0 não importa, então como eu vou copiar o número sem a vírgula, 0,735 é o mesmo que 735, entendeu? novamente, 0,10 é o mesmo que 10, 0,300 é o mesmo que 300, então 0,735 é o mesmo que 735, certo? e aí o que eu faço? coloco um embaixo, quanto, quantos números tem depois da vírgula, isso vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui embaixo, então 1, 2, 3, então vou colocar o que? 3 zeros aqui, então tudo isso aqui, dividido por nove, bem, então o que a gente vai fazer? então a tangente aqui, de alfa vai ser igual, toda vez que eu tenho divisão entre frações, então aqui eu tenho uma fração, aqui eu tenho uma outra fração, por quê? quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1, então eu copio a primeira fração, então 735 dividido por, não é 100, é mil, porque são 3 zeros, eu coloquei só 2, são 3 zeros, eu falei 3 zeros, eu coloquei só 2, mas são 3 zeros, então copio a primeira fração, certo? troco esse sinal, vou até fazer de outra cor, troco essa divisão por vezes, então isso aqui vira vezes, e inverto a segunda fração, o que está em cima, então vamos lá, o que está em cima, vem para baixo, o que está embaixo, vai para cima, e aí eu faço o que? multiplico de forma direta, então tangente de alfa, 735 vezes 1, vai dar 735, mil vezes 9, vai dar 9 mil, aí eu faço simplificação, a gente sabe, todo o número que termina com 0 e 5, dá para dividir por 5, então divide em cima por 5, embaixo por 5, então 735 dividido por 5, vai dar 147, porque 147 vezes 5, vai ter que dar aqui 735, e 9 mil dividido por 5, vai dar 1.800, então o que acontece aqui nesse caso, se você pegar aqui 5, e multiplicar por 1.800, ou por 1.800, coloquei um 0 a mais aqui, 1.800, eu vou então obter o valor de 9 mil, certo? Se eu fizer isso aqui, o 5 vezes 18, você já vai ver que vai dar 90, o 5 vezes 8, 40, 0 a 4, o 5 vezes 1, 5 com 4 que foi 9, 90, acrescenta os 2, 0, vai dar aqui uns 9 mil, aí o que acontece, dá para simplificar ainda? Por 5 não dá, mas dá para simplificar por 3, por quê? Como é que eu sei que dá para simplificar por 3? Você soma esses números aqui, 4 mais 1, 5, 5 com mais 7, 12, então o total aqui da soma deu 12, 12 dá para dividir por 3? Dá. Aí você soma aqui, 1 mais 8, 9, 9 dá para dividir por 3? Dá. Então em cima e embaixo, dá para dividir por 3, certo? Deixa eu fazer só um 3 um pouco melhor aqui, ficou muito estrupiado esse 3, e aqui também é por 3, então vamos lá, 147 dividido por 3 vai dar o quê? 49. 49. E 1.800 dividido por 3 vai dar o quê? 600. Se você fizer 9 vezes, 49 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 7 vai 2, 4 vezes 3, 12, com 2 que foi 14, então 147, está certo aqui, e se você fizer 3 vezes 600, vai achar 1.800, está certo aqui também. Então vamos fazer a nossa divisão, então, para fazer a divisão, que vai precisar de um espaço aqui um pouco maior, aqui, vamos ver se tem um espaço aqui, vamos fazer aqui então, fazendo esse espaço aqui. Então vamos lá, 49 dividido por 600. 49 dá para dividir por 600? Não. Então eu vou acrescentar um zero, uma vírgula, um zero aqui de novo. 490 dá para dividir por 600? Não. Aconteceu a mesma coisa da atividade anterior, então eu estou mudando aqui, eu fui para os décimos, e agora eu estou indo para os centésimos, certo? Eu estava no inteiro, 49 por 600, dá para despachar um número inteiro? Não. Então, eu tive que acrescentar um zero e uma vírgula aqui, zero, vírgula e um zero aqui. Isso faz com que eu mude para os décimos. Aí ficou 490 dividido por 600. Dá para dividir esse número por 600? Não. Então eu tive que mudar de novo, acrescentei um zero aqui, e mudei para os centésimos, agora já estou nos centésimos. Então o que acontece? Deixa eu adicionar mais um zero aqui, que eu esqueci, Quando eu... 490 não deu para dividir, acrescentei o zero, porque eu mudei para os centésimos, e tenho que acrescentar um zero aqui. Então agora ficou 4.900 dividido por 600. Dá para dividir agora? Agora dá. Então, se a gente tentasse, por exemplo, 10, daria aqui, 6.000, passaria. Mas se a gente fizesse, por exemplo, vezes 9, 9 vezes 5, vai dar 5... 9 vezes 6, vai dar 54. Então daria 5.400. Passou. Então tem que ser o quê? 8. 8 vezes 6, vai dar o quê? 48. 48. Então aqui vai dar o quê? 4.800. Então vai ficar menos aqui, 4.800. Novamente. Se você pegar 8 e multiplicar aqui, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Então menos 48 aqui. Isso vai ficar quanto? Tenho 4.900. Tiro 4.800. Vou ficar com 100. Então aqui eu acrescento mais um zero. Aqui não dá para ser 2, porque 600 vezes 2 dá 1.200. Então aqui só pode ser 1. Então aqui vai ficar menos 600. Então tenho 100. Tiro 600. vou ficar com 400. 400. Dá para dividir 400 por 6? Não. Então vou acrescentar mais um zero. E aí vai ficar então 4.000 dividido por 600. A gente já viu anteriormente que 6, que 6 não, que 8 dava 4.800. O que passa, né? Decidido o valor de 4.000. Então eu vou tentar por 6. por 7. 6 vezes 7 vai dar 42. Então daria aqui 4.200. Passou. Então 6 seria a nossa resposta, porque 6 vezes 6 é 36. Então aqui daria 3.600. 600 vezes 6. 3.600 por quê? 6 vezes 6 vai dar 0. 6 vezes 0 vai dar 0, melhor dizendo. 6 vezes 0 vai dar 0 novamente. Ser vezes 6 vai dar 36. Então aqui 4.000 menos 3.600 vai dar exatamente 400. E esse 6 aqui vai continuar repetindo. Certo? E vai continuar repetindo infinitamente, certo? Então aqui seria a resposta de 0. Então o valor aqui da nossa tangente de alfa. Aí eu vou colocar só a resposta aqui, certo? Seria 49 por 600. Então quando a gente fez a divisão, a tangente de alfa seria igual a 0,081666. Vou colocar aqui a barra em cima para determinar que esse é um período, né? Que é uma visão periódica e que esse cara aqui é o período. É o cara que se repete infinitamente. Certo? Então ele pede... Isso daqui é a primeira parte. O valor da tangente. Então o valor da tangente é isso daqui. E aí ele quer que a gente justifique se a rampa está adequada às normas de acessibilidade. Então para fazer isso, a gente vai pegar esse cara aqui então. A gente vai pegar esse cara aqui então. E vai fazer vezes 100 para transformar item setor em percentual. Então o percentual aqui vai ser 0,081666 lá vezes 100. A casa então vai avançar duas... A vírgula vai avançar então duas casas para a direita. Então se a vírgula está aqui, então ela vai vir para cá, depois para cá, então ela vem para cá. Então o resultado seria então 8,1666 lá por cento. E aí a gente tem que determinar. De acordo com a NBR 9050, o valor tem que estar entre 5% e 8,33%. Então aqui, vamos imaginar que é reais. 8,33 e aqui eu tenho 8,16. Então 8,16 está dentro desse intervalo? Está. Porque 8,16 centavos ele é menor que 8,33. Então ele está dentro desse intervalo aqui. Logo, a rampa está de acordo com as normas de acessibilidade na NBR 9050. Certo? Então novamente, a justificativa... Então organiza aí no seu caderno, aqui a gente não tem muito espaço, então fica meio bagunçado o que a gente faz aqui. Mas no seu caderno de matemática deixa bem organizado de uma forma que você consiga entender. E a resposta aqui que você tem que escrever seria o seguinte. Sim, está adequada as normas de acessibilidade da NBR 9050. porque a tangente de alfa, né? Está entre 5% e 8,33%. Certo? Ou você poderia falar o seguinte, se você não quiser escrever tangente de alfa, você poderia dizer o seguinte. Sim, está adequada as normas de acessibilidade da NBR 9050, porque o percentual de inclinação está entre 5% e 8,33%. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos então fazer a explicação da atividade 3, explicação e resolução da atividade 3. mas eu posso deixar aqui como lição de casa também, como desafio. Aqui ele diz o seguinte, a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se X centímetros na vertical. Diz, nesse caso, que a rampa tem inclinação de X%, como no exemplo a seguir. como no exemplo, a seguir não, como no exemplo na figura. Então, aqui ele está querendo dizer o seguinte para você, esse X% aqui está representando a nossa inclinação. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Para cada metro medido na horizontal, mede-se X centímetros na vertical. Então, eu tenho aqui um metro na horizontal e obtive aqui 20 centímetros na vertical. Com isso, eu obtive, então, uma inclinação de 20%. O que é 20%? É 20 sobre 100. Certo? Conseguem entender? Então, 20% é 20 dividido por 100. Então, vamos lá. Aí ele fala o seguinte, a figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, certo? A uma garagem residencial cuja base situada a dois metros abaixo do nível da rua tem oito metros de comprimento. Então, aqui está a garagem, aqui é o portão, aqui está o nível da rua, então, aqui é por onde todo mundo passa, certo? Tem uns carrinhos aqui e tudo mais. E aqui é a garagem, é uma inclinação, certo? Ela tem essa inclinação aqui, o acesso, a rampa de acesso à garagem tem essa inclinação e a distância daqui, certo? Até aqui é de oito metros. Aí ele fala o seguinte, depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas no município onde ela está localizada exige que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Então, seria algo como está nessa imagem aqui, nessa figura aqui, certo? Aí, vamos lá. Calcule a inclinação da rampa e verifique se ela atende as normas técnicas do município. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular aqui a inclinação. Então, você já sabe, né, que a inclinação é... aqui vai estar o nosso ângulo, certo? Então, a inclinação é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo adjacente. Então, você vai obter um número. Aí, você vai verificar se esse número segue as regras do município de 20%. De inclinação de 20%. Se estiver no limite dos 20%, beleza. Ah, não está no limite dos 20%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, para a próxima pergunta. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deve ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Então, significa que esse comprimento aqui, esse cara aqui, a gente não pode mexer. Então, a gente vai ter que mexer o quê? Você vai ter que mexer na altura da rampa aqui, na altura da rampa, não, do nível aqui da garagem. E aí, o que acontece? Você vai, então, resolver, então, depois de você diminuir essa inclinação, você vai, então, ou aumentar essa inclinação, você vai decidir aí, né, porque a alternativa aqui é de escolha. Então, você vai fazer a conta aqui, atendendo as regras do município de 20% e, de acordo com a conta que você fizer, você vai marcar a opção aqui. Eu sei que parece muito complicado, mas eu não posso falar muito mais, porque senão eu vou acabar dando a resposta. Mas, então, se você ficou com uma dúvida específica, posta nos comentários. Isso fica como lição de casa para a próxima aula. Então, por hoje é só. Fico por aqui e foi.